Sra. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Dr. Correia de Campos, Srs. Relatores dos Pareceres, Sras. e Srs. Deputados, cumpre-me em nome do Grupo Parlamentar do PSD dirigir-lhe uma saudação especial e deixar votos de que desta reunião de hoje surjam importantes contributos e reflexões num diálogo que desejamos profícuo nesta fase em que o debate parlamentar se centra na discussão do Orçamento de Estado para 2017. O PSD apresenta-se naturalmente neste debate com total abertura para que os parceiros do SES sejam hoje neste Parlamento devidamente detalhados, para que, de certo modo, possamos vir a recuperar das falhas ou dos déficits de forma, também dos déficits de conteúdo e dos déficits de rigor técnico que estes dois documentos apresentados pelo Governo manifestaram desde a sua entrada na Assembleia da República. Estes déficits de forma, Sr. Presidente, déficits de conteúdo e déficits de rigor técnico foi, lamentavelmente, o primeiro incidente causado pelo Governo no arranque deste importante período de debate para o país, como é o debate do Orçamento de Estado. Foi um momento que não há memória de algum dia termos vivido na história dos debates parlamentares, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ouvindo com atenção o discurso dos Srs. Relatores, notou-se aqui uma tímida tranquilidade na exposição do SES. Sabemos que as opções políticas que o Governo pretende tomar, também fruto das pressões puramente ideológicas e eleitoralistas dos partidos que sustentam esta solução governativa, não se compadecem com os limites financeiros aos quais toda a gestão tem de se sujeitar. Só se pode gastar o que é possível ser gasto, com base nos fortes designos de equidade e justiça social e na plena garantia do Estado Social a todos os portugueses. E este Governo não tem sido um verdadeiro exemplo disso. Sr. Presidente, Dr. Correia de Campos, permita-me que comece por sustentar este enunciado que acabo de referir pelo tema da Segurança Social. No que se refere à Segurança Social, o SES, pelo que lemos e ouvimos, apoia uma avaliação rigorosa da situação da Segurança Social, a qual deve abranger não apenas a sustentabilidade financeira, mas também a adequação da proteção social. E é com base, Sr. Presidente, neste pressuposto, que V. Exª defende que também o PSD se apresentou neste debate do Orçamento de Estado, apelando ao Governo que justificasse a exclusão do aumento extraordinário de 10 euros na pensão de cerca de um milhão de portugueses já a partir de janeiro. E este milhão de portugueses a quem me refiro são precisamente os pensionistas mais pobres, que não vão usufruir de um aumento de 10 euros. Note-se, isto é um dado muito importante, que já em 2010, Sr. Presidente, com o mesmo Governo do Partido Socialista, sem troika no país, este Executivo congelou generalizadamente todas as pensões. Não podemos, nem queremos acreditar, que o mesmo erro esteja a ser cometido novamente, pelo mesmo Governo, com a mesma ideologia. Primeira questão, Sr. Presidente, gostaríamos de saber se considera aceitável esta exclusão. Ainda no que se refere à Segurança Social, o SES também considera muito vaga a referência sobre a sustentabilidade da Segurança Social por via da diversificação das fontes de financiamento. Nós também o consideramos, Sr. Presidente. Também consideramos. O problema agudiza-se e pretendemos levar este Governo a uma reflexão muito séria, embora tenha mantido a sua teimosia para este diálogo. Porque em 2017, em 2017, as contribuições crescerão menos 260 milhões do que estava previsto em 2016. Estranhamos, e pode ter sido lápis o Sr. Presidente, por isso gostaríamos de o ouvir, a referir-se, se admite ou não admite preocupação no aumento da despesa da Segurança Social por via das pensões. E se V. Exª entende não existir preocupação nesta matéria, quais os dados que nos pode oferecer e que nos tranquilize para este problema da sustentabilidade da Segurança Social. E esta é, naturalmente, a nossa segunda questão. Agora, partindo, Sr. Presidente, para as matérias do emprego. Sr. Presidente, é evidente que o PSD se identifica com o desígnio da descida do desemprego e do aumento da criação de emprego. Já desde o terceiro trimestre, como sabe, de 2013, à época Governo do PSD, o desemprego iniciou a sua descida acentuada e que muito, naturalmente, nos congratula. E também, desde essa altura, o aumento do emprego. É a continuação de um trabalho que vinha a ser feito pelo anterior Governo. Contudo, nem tudo o que vinha a ser bem feito continua a ser aproveitado por este Governo. Este Governo, Sr. Presidente, paralisou as medidas ativas de emprego e as medidas de formação profissional. Desvaloriza os estágios, Sr. Presidente. Desvaloriza a medida de estímulo e emprego, bem como a formação profissional de curta duração, que tanto contribuiu, como sabe, para a integração e reconversão profissional de milhares de portugueses. Os jovens NIT, Sr. Presidente, de acordo com os números divulgados, há dias têm de merecer também uma especial atenção. São jovens que não estudam, nem trabalham. Um número que está a aumentar consideravelmente. O PSD apela a uma atenção especial deste Governo, que não tem tido, nem tem revelado essa preocupação, para que estes jovens, naturalmente, não fiquem tão vulneráveis à exclusão social. Sr. Presidente, a nossa questão sobre esta matéria. O SES revê-se nesta mudança de paradigma e de quase total paralisação das políticas ativas de emprego e de formação profissional, Sr. Presidente. Por exemplo, no caso da formação profissional, o corte é de 158,1 milhões de euros em relação a 2016. Sobre o emprego público, Sr. Presidente, também pretendemos dirigir-lhe uma questão e saber a sua opinião. Vossa Excelência acredita que o Governo estará em condições de poder garantir o fim de todos os trabalhadores precários que trabalham na administração pública? Sr. Presidente, Dr. António Correia de Campos, em jeito de conclusão, deixamos votos de que a sua conhecida proximidade e empatia com este Governo, bem como a capacidade que muitos lhe reconhecem, venha a levar Vossa Excelência a conseguir algo que é muito desejável e defendido pelo Grupo Parlamentar do PSD. O respeito pela concertação social. O respeito, Sr. Presidente, pela concertação social, pelo diálogo social, sensibilizando os partidos que sustentam esta solução governativa para um maior respeito pela concertação social é, a nosso ver, o maior desafio que Vossa Excelência vai ter pela frente. Disse. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada.